e aí pessoal beleza mais uma jogabilidade o ar e vamos mostrar as atualizações da conta eu coloquei o links para o level 32 mk2 então todos os mesmos da primeira linha eles estão no level 3d mk2 ok eu tô focando no ardente eu tô ocupando e hoje eu vou deixar o imógenes mk2 também né depois do imógenes o próximo robô vai ser o crisis e depois do crise eu vou focar no menino ok então vai demorar um mês para deixar esses robôs no mk2 que mais o que mais e aí depois disso eu vou dar uma focada nas armas pois armas está tudo o máximo assim é level 6 então tô pensando em deixar essas armas pelo menos no no level 12 talvez então eu vou também dar uma forma melhorada nas armas eu não gravei né mas eu fiz todas as missões para pegar aqui os esses cartõezinhos aqui então eu vou aproveitar para abrir os baús então vamos abrir o primeiro bolinho e aí 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 I conseguimos uma o que eu pertenci de 10 a mais quero manter esses o que você vai conseguir mais uma essa pelota eu já tenho o herói eu consegui componente do off um cara o cara componente do off o seu bicho conseguiu a linha nem já tem bosta o ripper ripper tenta o henry quem mais ou menos textos o cara que é o óculos da opção seria praticamente o que um fafinir um pouco melhorar o eu ganhei um off um cara e eu ganhei um off um cara o cara de um bem dele eu vou ter que dar uma pausada nele pois agora tem outro robô legendário o caro ganhou um off um cara eu consegui duas fotos de bom que a conseguir um off um cara vou ter que abrir mais um aqui vou gastar aqui eu vou colocar o e os robôs que eu não tenho o cadê o off off um cara tem um ócio eu sei que eu não tenho arma próximo o carro para ele o o conseguiu um ócio o piloto do ócio era era aquela aquela menina afro é ó enquanto eu tenho habilidade ativa o off ele ativa o quanto um rio coloquei aqui o piloto pra ele vou colocar aqui o o pula-pula com o sac a nossa gente abre mais um eu tenho mais um lugar que esse eu vou colocar o kid aqui o kit de bengana o que for finir esses robôs o futuro não roubo esse eu coloquei esse tenho eu tenho eu tenho eu não coloquei o escorpião o esporte não tá cara eu coloquei esse corte aqui então essas são os robôs da da quarta leva caraca o gente o que mais deixa eu ver se consegui alguma alguma arma eu não consegui gente conseguiu um óbvio o seguro será que dá uma testada no ócio eu vou dar uma testada no ócio o local o 3 o local off o ócio o e do freedom for finir É, vou testar essa Eu vou de Raven Acho que eu vou ser aniquilado, não é mais Esse robô é muito fraco Eu não gosto do robô pula-pula Porque ele é muito fácil Eu já testei uma vez no esquema Ele é um fácil de melhorar Ele é um fácil de melhorar Ele dava ele de lacrair alguma coisa Com off no level 1, cara Não acredito, velho Aqui eu com off no level 1 Level 1, cara Ele é um pouco de melhorar Ele é um pouco de melhorar Tchau, tchau. 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 Ah, bosta. Tchau. 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 pra gastar o crédito né mas esse jogo tá tão frio da p que ele não tá me dando esses 200% geralmente ele dava mas não tá dando é bem sacanagem vou esperar mais mais uma semana se não der foda-se vou ter que gastar essa pontuação entendeu eu tenho que ser esperado mas o jogo tá me sacaneando vou fazer eu vou fazer o último game play eu fiz com o time minha parte de visão aí eu vou fazer o jogo da primeira divisão esse vídeo é mais uma história atualizações da ponta Estou roubando o que vai... O que é isso? 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 O que é isso?